Ladrões cada vez mais ousados e escolhendo a dedo suas vítimas. É o que vem acontecendo nos últimos dias. Os ataques são realizados na região mais movimentada da cidade, como centro comercial. Foi o que aconteceu no início da semana, aqui em Rolim de Moura. 24 horas depois é registrada uma nova ocorrência, exatamente com o mesmo modus operandi. Os criminosos chegam, jogam pedra na porta de vidro, quebram, entram. Nessa situação é uma loja de doces. Eles entraram, levaram vários chocolates, doces, bolos, cestas, mas também foram flagrados pelas câmeras de segurança. Renata trabalha em uma relojoaria, que foi um dos alvos da ação criminosa. Ela falou como encontrou a loja na manhã do crime. Os produtos estavam sujos, né, daquele pozinho do vidro. As prateleiras todas sujas, assim, com muito caco de vidro mesmo, pelo chão. E hoje a gente teve que fazer uma faxina aqui na loja. Ficamos a manhã inteira limpando, tirando o vidro. E mesmo assim ainda não está 100% limpinha, não. Com relação à questão do prejuízo, vocês já fizeram um cálculo aproximado do prejuízo que a loja teve? Então, o meu patrão falou em torno de 5 mil reais. É a primeira vez que acontece furtos ou roubos aqui na loja? Não. Antes, né, trabalhava com joias. E quando eu trabalhava com joias já teve furtos, roubo, né. E em nove meses que eu estou aqui é o segundo roubo que acontece, né. Teve um relógio que a gente sentiu falta ali na caixinha, mas nada assim tão prejudicial, né, como o que teve agora. Que a questão do vidro, dos relógios, né, é um prejuízo bem maior. No roubo, na relojoaria, temos só foto dos criminosos. Eles só não deram mais prejuízo porque na hora do roubo foram vistos por um caminhoneiro que buzinou e acabou assustando os ladrões. No outro roubo, as imagens são de câmeras de segurança da própria loja de doces, quando é possível ver dois homens quebrando a porta de vidro e entrando. Eles levam o que podem segurando em seus braços. A ação é rápida, mas as imagens podem ajudar a polícia a chegar até os criminosos.